Música Música E aí galera Vou postar pra vocês aí um skin muito bacana também Esse daqui é o Mestre Tao Pai Pai Que é um dos primeiros inimigos aí de Goku Quando ele era criança Da primeira saga aí É um skin que tá muito bem feito Muito bem trabalhado Muito bem detalhado Como vocês podem ver aí Muito bacana, muito show de bola Citar o Pai Pai aqui é a maior comédia Quem quiser é só Baixar no blog It's your funeral, asshole You're gonna be needing this now Pass, baby This is why You won't need it now Beleza, então Beleza, então Então Fui They ain't no respect going that way